Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje pensando no pessoal que tá no começo eu trouxe mais um modelinho de leque aberto já caracterizado para o Natal. Então é assim gente, esses leques assim tem inúmeros modelos pra gente fazer. Todos eles acabam sempre ficando um pouco parecido e a diferença entre eles é o que a gente usa pra unir um leque ao outro. Então cada modelinho de leque aberto que eu trago sempre tem alguma diferença. E qual o objetivo de trazer esse modelo? É justamente o treino, né gente? Nós precisamos treinar correntinha, ponto alto e ponto baixo. Este tipo de modelo é exatamente o que ele traz. Então eu procurei gravar devagar, explicando todas as etapas pra vocês porque eu quero ver o pessoal que tá no começo já falar já tem um lindo barradinho pra mim fazer já nas cores do Natal. Tá bom gente? Então eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Então o que eu peço a vocês é, se você não faz parte ainda do nosso canal se inscreva, faça parte da nossa comunidade coloque suas dúvidas nos comentários que eu vou respondendo e ajudando vocês, tá bom? Se quiserem acionem o sininho porque aí vocês recebem a notificação sempre que eu coloco um material novo no canal, ok? Uma outra coisa que sempre me perguntam é sobre esse bordadinho aqui, olha. Esse é o famoso bordadinho da Dona Aurora, tá? Tem a videoaula também e aparece o link dele em um desses... Tem uns pontinhos de exclamação que aparecem de vez em quando um dos links é o bordadinho da Dona Aurora para vocês aprenderem. Tá bom pessoal? Outra coisa, este aqui, pra quem já sabe, é múltiplos de 6 mais 2, tá? Pra quem não sabe como fazer com isso, eu explico detalhadamente na contagem como vocês têm que proceder, tá bom? Quem já sabe contar e dividir, já sabe o que fazer, é só seguir a aula. Mas quem não sabe, gente, pode ter certeza que eu expliquei detalhe por detalhe e vocês vão se tornar experts em montar bicos de crochê daqui a um tempo, ok? Vamos crochetar agora, gente? Até já! Tchau! 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 Apresentando os materiais que eu vou trabalhar nesta aula, gente, eu vou usar o pano de prato porque é o material que eu trabalho pra comercialização, tá? Mas o que eu vou fazer hoje, vocês podem fazer em toalha de banho, toalha de rosto, o que vocês escolherem. A bainha do meu pano de prato, ela é fininha, porque é a Dona Aurora que faz. As barras que vocês compram nas lojas, elas vêm um pouquinho mais largas, assim, olha. E a recomendação é só vocês subirem um pouquinho aqui o ponto do caseado, só isso, não tem problema nenhum, ok? As linhas, gente, eu dou preferência pra esse tipo de tex aqui, o tex de 200. Por quê? Porque, na minha opinião, ele é o mais adequado pra se trabalhar em pano de prato. Para pano de prato, eu prefiro as linhas acrílicas, ok? Por quê? Pano de prato a gente lava muito e a linha acrílica, ela suporta mais as lavagens. Mas existem as linhas de algodão também, tá? Essa aqui é a brisa acrílica, essa é a Cléa 5 de algodão. Ela também tem o tex próximo a 200 e é 100% algodão, tá bom? Resiste mais a lavagem nas secadoras. A acrílica não resiste muito a secadora, a de algodão resiste mais. Então, é uma questão de gosto e de escolha, tanto do cliente como nossa, ok? A agulha, gente, eu vou usar a de 1,5. Fazendo com essa ou com essa, eu trabalho com a de 1,5, tá bom? Vamos começar o nosso caseado, gente. Conforme eu orientei vocês, tá? Nós vamos fazer pelo lado do avesso. Aqui, olha, nós vamos fazer desta forma aqui. Eu vou colocar um pontinho do lado de cá, do ponto de caseado. Pronto. E vou dar duas ou três correntinhas, o suficiente pra chegar aqui na altura da bainha. Com a agulha, eu vou furar o pano, gente, ó, e passar por dentro. E vou trazer a linha por aqui, ó. Por que que eu faço isso? Pro primeiro quadradinho ficar arrematado, né? Ele ficando arrematado, já conta como o primeiro quadradinho, e o caseado fica muito mais bonito, tá bom? Daqui pra frente, gente, é só ir fazer de duas em duas correntinhas e um pontinho de caseado, olha. Sempre assim. Ok? Aí, eu sempre trago o meu já caseado, olha como fica arrematadinho. Por que que eu trago o caseado? Porque eu gosto de mostrar pra vocês a dica que eu uso pra distribuir a quantidade de caseados que eu preciso, tá? Então, aqui o traço tá meio pequeno, mas acho que dá pra vocês verem. Estão vendo essas marquinhas aqui, olha, de caneta? Cadê essa daqui, ó? Tá aqui, ó. Essa marcação de caneta, olha, é onde eu dividi o pano em oito pedaços iguais. Peguei o total do meu caseado e distribuí no pano de prato, tá? Na dica número seis, eu explico direitinho pra vocês como que faz isso daqui, ok? Então, vocês vão, logo acima do vídeo, aparece um pontinho de exclamação. Um dos vídeos que tá lá é a playlist de dicas. Dá uma olhadinha na dica número seis, que vocês vão ver como vai ficar fácil o caseado de vocês, tá bom? Vocês vão ver que vocês vão contar bem menos, vai ficar bem mais prático. Então, aqui, gente, como eu quero fazer o trabalho em duas cores, eu comecei aqui pelo avesso, pra deixar a linha trabalhar a meu favor, ok? Vocês vão ver isso lá na última carreira. O meu último ponto eu vou fazer desta forma aqui, meu último caseadinho. Também vou furar o pano por aqui. Quando vocês não conseguem de vez, vocês vêm pra cá e abrem o pano. Passa aqui, olha. Porque ele também já vai deixar o cantinho arrematado. Tá? Passa a linha por dentro. Tá bom? E aí, gente, essa linha eu só vou usar aqui no final. Mas eu não quero cortar a linha, né? Então, o que que eu vou fazer? Ou eu coloco um alfinetinho de segurança aqui, vou mostrar pra vocês. Assim, olha. Vocês deixam a linha, não precisa cortar. O alfinete de segurança vai deixar ela presa. Ou, que eu também gosto de fazer, porque às vezes eu não tô com o alfinete na mão, então eu gosto de fazer isso aqui, gente. A minha linha é em cone, né? Mas quando vocês têm o novelo, fica mais fácil ainda de fazer isso. A gente trava a linha também com um nozinho cego aqui, ó. Eu pego o novelo, passo assim por dentro, olha. Tá? E a linha fica travada aqui no canto e está tudo ok. Tá bom? Agora nós vamos pegar. Eu vou trabalhar com bege, né? E eu quero que a segunda carreira da parte bege fique do lado do direito. Essa carreira aqui. Então, eu vou começar esta aqui pelo avesso. Que nem nós vimos lá na contagem. Então, nós vamos pegar agora a linha bege com a linha prata. Já dá o primeiro nozinho aqui. O primeiro pontinho, né? E continuamos, então, pelo lado do avesso. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um quadradinho cheio, vou pular um, dois, três e vou fazer um lequinho. Depois, de novo, um, dois, três e vou fazer outro lequinho. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com o quadradinho cheio aqui no canto. Fiz o pontinho baixo e agora eu subo três correntinhas. Uma, duas, três e vou colocar aqui nesse espaço, vai ter que colocar mais dois pontos altos no quadradinho vazio aqui. Pera que pegou um fiozinho do tecido. Esse primeiro aqui, às vezes acontece isso. Olha aqui, ó. Fiz mais dois pontos altos e mais este aqui. Prendendo aqui. Então, o canto já tá pronto. Um quadradinho cheio. Agora, eu vou fazer um lequinho aqui, olha. Vou pular um, dois e três. Eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou chegar, então, ó. Um, dois, três. Um ponto alto. Três correntinhas. E outro ponto alto. No mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo um, pulo dois, pulo três e vou pegar aqui no ponto de caseado. Tá? Vamos de novo. Um, dois, três, quatro. A linha prateada, às vezes, ela dá que nem um nozinho, tá, gente? Aí, a gente precisa arrumar ela. Desmancha o pedacinho e arruma. Isso é normal desse tipo de linha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo um, pulo dois, pulo três e pego aqui. Ok? E vai assim até o final. Quando chegar no final, tem que acabar com um Vzinho e o quadradinho cheio. Tá? Já volto com vocês. Prontinho, olha. Fiz toda a carreira, tá? Já conferi. Quando eu cheguei aqui no último, olha. Quando a gente faz a pontagem certinha, não tenho com o que se preocupar. Pulo um, pulo dois, pulo três. E aqui vem o último quadradinho cheio. Que vai um ponto aqui, um aqui. O segundo, cuidado sempre com a linha vermelha, tá? Pra ela não tecer junto. E o quarto. Tá bom? Agora, vamos virar o trabalho. Pode dar uma correntinha aqui. Vira o trabalho. A segunda carreira, gente, ela vai ser assim. Vai ser o quadradinho cheio aqui no canto. E aqui, nós vamos tecer dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. Mas tem um jeitinho pra fazer esses nove pontos altos. E é assim. Vamos lá. Primeiro eu dou um pontinho baixo aqui pra ele já ficar arrematadinho. Puxo mais três correntinhas. Ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. Ok? Vou fazer duas correntinhas. E vou prender aqui no meio de maneira solta mesmo, tá? Não precisa prender na correntinha. Vou mais duas correntinhas. E aqui é assim, olha. Um ponto alto aqui. Sete aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E coloca mais um preso aqui. Então, é um total de nove pontos altos, gente. Ok? Mas, ficam dois presos e sete ao meio. Eu vou aumentar o zoom pra vocês verem aonde eu tô pegando e vou fazer mais... Mais um lequinho cheio. Duas correntinhas. Prende aqui, ó. Só laçando aqui. Duas correntinhas e... Prende aqui. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E o nono preso aqui. Tá? Então, sempre pensando dessa forma, gente. Um ponto alto preso aqui no canto. Sete dentro e mais um fora. Um total de nove. Tá? E duas correntinhas aqui. E... Duas aqui. Laça aqui, ó. Tá? É o ponto baixinho. Pequenininho. Só pra unir um com o outro. Tá? Vou fazer todos e já retorno. Essa carreira também é facinha de fazer. Até já. Deixa eu baixar o zoom já. Até já. Prontinho, olha. Fiz todos os meus lequinhos. Todos com nove pontos dentro. Tá? Agora, eu trouxe aqui o final pra gente trabalhar junto. Então, fiz as duas correntinhas. E aqui, eu faço os quatro pontos altos do canto. Ok? A partir daqui, esse quadradinho do canto, ele vai ser preenchido com ponto baixo. Porque vai abrir o leque maior, que é essa carreira aqui, olha, que eu já vou explicar pra vocês. Só o que que nós vamos ter que tomar atenção. Um leque trabalha, o outro não. Um leque trabalha, o outro não. Porque senão ele vai embabadar, tá, gente? Se não fizer esse trabalho agora, não vai ficar bom. Então, nós damos uma correntinha e pode fazer os quatro pontos baixos, olha. Dois. Três. Três. E quatro. Tá? Duas correntinhas. Aqui é assim, gente. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Outra correntinha. Então, nós vamos ficar com um total de nove pontos altos separados por uma correntinha. E nós vamos ficar com um lequinho aberto, com uma carinha de Natal linda de morrer. Um jeitinho todo de Natal. Ele fica muito bonito. Agora, o que que acontece? A partir do momento que eu coloco essa correntinha, gente, ele abre, olha. Ele cresce. Ok? Então, se eu for fazer outro leque aberto aqui, ele vai ficar tudo enfolado um em cima do outro. O que que nós vamos fazer? Nós vamos dar duas correntinhas apenas para alcançar o quinto ponto aqui, olha. Só isso. Ele vai parecer uma coisa só, depois que a gente acabar, tá? Dá mais duas correntinhas e pula para esse aqui. Ah, parece que vai ficar espichado? Parece, tá? Mas não vai. Por quê? Porque o leque abre. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo. Então, vamos lá. Pega um aqui. E uma correntinha. Tá vendo? Eu passo bem por dentro. De novo. Vai aqui. Só isso vai fazer. Eu vou fazer mais uma junção no outro leque. E aí, eu já. Fiquem atentos de não colocar dois pontos no mesmo lugar. Sempre dá uma contadinha se estão todos com nove. Porque senão, vai ficar algum lequinho defeituoso, tá, gente? E não custa nada a cada um que fizer. Chegou aqui, já conto. Ali é fácil de contar porque ele abriu. Dois, quatro, seis, oito, nove. Faz as duas correntinhas. Um, dois. Opa, fugiu o foco aqui. Venho aqui, ó, bem ao meio, no quinto ponto e coloco aqui. Tá? Olha como ele abre bonito. Vai ficar um leque bem desenhado. Tá bom? Já volto com vocês lá no final. Pronto. Trouxe aqui pra vocês verem, olha. E eu vou abrir na mesa agora, arrematando essa carreira. Pra vocês verem como que fica. Nesse momento, eu só queria mostrar pra vocês isso, olha. Quando a gente faz a contagem certinha, o que eu fiz no começo, que foi quadradinho cheio e leque, eu terminei da mesma forma. Quadradinho cheio e leque. Por isso que a gente ensina vocês a contarem, tá? Cheguei aqui, coloco as duas correntinhas e preencho aqui com os quatro pontos baixos. Eu vou colocar na mesa pra vocês verem como que ficou essa segunda carreira. Um minutinho só. Olha como ficou, gente. Ele ficou bem assentadinho. Na primeira, parece que ele tinha ficado meio assim. Se eu fizesse todos os leques aqui, com certeza ele ia fazer os babados, que eu chamo de embabadar. Mas o desenho que eu me propus a fazer é este aqui, olha. Um lequinho pequeno separando os leques abertos. Ok? Então, agora nós vamos pra última carreira bege. Vamos lá. Nesta carreira aqui, gente, o retorno desses... Opa, esqueci da amostra. Pronto. Vocês estão vendo que ela tá aqui abertinha? Então, vão ser os nove pontos, só que eles vão estar mais abertos. Graça, já vai sair o picô? Não, o picô vai ser o charminho vermelho pra ele ficar com essa carinha de Natal, né? Uma carinha bem delicada, mas com as cores de Natal. Olha aqui, ó. Aqui eu vou fazer só dois pontos baixos. Por quê? Porque o leque vai abrir. Ok? Uma correntinha só. Pego aqui no primeiro ponto. E duas correntinhas. Segundo ponto. Duas correntinhas. Melhor aqui, pronto. Aí, de novo, olha. Terceiro. Sempre pegando por dentro do ponto. O quarto. O quinto. Sexto. Aqui é mais difícil de errar, né? Porque como ele já tá aberto aqui, fica mais fácil de nós visualizarmos a localização do ponto, tá? Cheguei aqui no último. Aqui, gente, lembra? Quem já faz aula comigo faz tempo, eu sempre falo assim, olhem, né? Então, vocês estão vendo como o arco tá abrindo aqui, olha? Ele tá caindo exatamente aqui, olha. Então, eu vou fazer aqui, apenas o ponto baixo. Vamos dar uma correntinha, pra ele dar um pouquinho mais de movimento, mas é uma só, tá? E prende ele aqui, ó. Tá vendo? Olha como ele ficou. A linha brilhante dá um charme, né? Aqui, a mesma coisa, gente. Uma correntinha só. E ele vai se achegar aqui naturalmente, olha. O que eu gostei desse motivo aqui, é que o leque aberto, que a gente pode chamar de arcos também, ele ficou bem desenhado, bem separado um do outro, tá? E eu queria fazer esse facinho, pro pessoal que tá no começo, conseguir fazer um barradinho bonito pro Natal, né? Olha aqui, ó. Sempre assim. Eu vou fazer mais este aqui, pra vocês verem o efeito. Já tô chegando aqui. Olha. Tá? Uma correntinha só, pra ele se precisar de algum movimento, uma correntinha só, não vai atrapalhar. E não vai embabadar. Olha como fica. Tá? Ele ficou um leque muito bem desenhado. Eu gostei bastante desse modelo. Ok? Vamos até o final, então, gente? E aí, nós já vamos passar para a linha vermelha. Até já! Cheguei aqui no último, gente. Mesma coisa, olha. Venho aqui e faço os dois pontos baixos. Então, os dois lados estão iguais. Aqui, olha. Vocês já podem cortar a linha, porque a linha bege já acabou. Ok? E depois a gente vai sumir com ela, e eu vou explicar pra vocês como. Vou abrir na mesa também, pra vocês verem como ficou essa carreira. Olha só, gente. Bem assentadinho. Tá? Todo o trabalho dele bem assentado. É isso que a gente tem que buscar. Tá bom? Agora, nós vamos fazer os picôs aqui. São duas formas de fazer. O picô, eu vou mostrar pra vocês a mais fácil. Ok? Já volto já. Vocês lembram que logo que nós começamos, nós fizemos o caseado do lado do avesso, pra linha ficar do lado de cá. Esse lado é o lado do direito. É o lado que eu quero os picôzinhos. Ok? Então, aqui, no acabamento, eu vou pegar a linha prateada e vou trabalhar junto com ela também. Vamos lá. Como que eu vou arrematar pra subir essa linha vermelha, gente? Eu vou caminhar com ponto baixo, tá vendo? Aqui na lateral. Vou subindo, já fica um arrematinho aqui do lado. Ok? Até chegar no leque. Aqui, na quina, olha, eu dou uma correntinha e já viro pra cá. No arco, nós vamos fazer picô. A maneira mais fácil é essa aqui. Aqui e aqui. O primeiro e o último, nós não vamos fazer. Mas vamos arrematar, olha. Vou dar um pontinho baixo aqui. Um no primeiro ponto. E entre os pontos, são duas correntinhas, certo? Mas nós vamos colocar apenas um ponto baixo. Vai dar um efeito melhor no picô, vocês vão ver. O picô, como é que faz? Põe um pontinho baixo aqui. Maneira fácil. Um, dois, três e quatro. Quatro correntinhas, tá? O vermelho, ele não reage muito bem na filmagem, mas acho que vai dar pra vocês verem. Aqui, olha, vocês vão passar um ponto baixo dentro do próprio ponto baixo que foi preso. Olha, o ponto baixo tá aqui, né? Eu prendo nele de novo e faço um pontinho baixo aqui, ó. Um ponto baixo no meio. De novo, ó, no ponto. Fiz o pontinho baixo, certo? Agora, uma, duas, três e quatro. Se vocês quiserem o picô maior, pode pôr cinco, tá? Fica no critério de vocês. Olha, passo a agulha. E puxo o ponto baixo. Um pontinho baixo aqui no meio. No ponto. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Passo aqui. Prende aqui no ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Olha. Passa bem aqui. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Outro. Tá no ponto? Tá. Então, tem que fazer picô. Um, dois, três, quatro. E passo o ponto baixo por aqui, ó. De novo. Ponto baixo. E aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Olha. Passa, puxa o picô. De novo. E agora, gente, atenção. Porque, olha. Esse é o último, esse é o penúltimo. Então, eu vou aqui. Pera que prendeu aqui. Faço o ponto. Um, dois, três e quatro. Faço o pontinho baixo aqui. Aí, olha. Ponto baixo. Ponto baixo nesse último aqui. Quando eu abrir na mesa pra vocês verem, vocês vão entender por que que eu não fiz esse aqui. Porque, senão, vai ficar um picô batendo no outro. E aí, o desenho some. Ponto baixo. Um aqui ao meio. Quando chegou aqui no segundo, começa os picôs do meio. De novo, olha. Mas não pode deixar de arrematar aqui. O que eu quis trazer na cor de Natal, mas o que é ruim no vermelho é que ele não mostra muito bem. Deixa eu fazer uma coisa aqui pra vocês. Pera aí. Eu peguei uma linha aqui, só num cantinho aqui, pra vocês verem com uma cor mais clara, olha. Um, dois, três e quatro. Ó, passa pelo meio do ponto. Assim, ó. Aí, de novo, ó. Um ponto baixo aqui. E um aqui. Uma, duas, três e quatro. Olha, dessa cor vai dar pra vocês verem melhor, ó. Ó, passa por dentro do ponto e vira pra cá. Tá bom? Facinho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O arco, o leque aberto, bem desenhadinho, gente. Vai acabar aqui e vai começar o outro aqui. Ok? Então, gente, é isso, tá? Então, gente, é isso, tá? Eu vou fazer agora até o final com todos. Chegando no final, eu volto com vocês pra mostrar o acabamento lateral aqui. Pra vocês verem como que eu vou encerrar o trabalho, tá bom? E aí, vocês vão ver que rapidinho vocês vão fazer esse lindo lequinho aberto aqui. Tá ok? Até já! Cheguei aqui na ponta, gente. Então, olha. Fiz o penúltimo, o último eu não fiz. E aqui, olha, eu só vou finalizar com um pontinho baixo igual eu fiz do outro lado. E o que que eu vou aproveitar aqui? Vocês estão vendo essa linha aqui que nós cortamos a bege? Eu já vou, olha, arrematá-la aqui, ó. É o que a gente chama de esconder linha, né? A gente esconde a linha embaixo do próprio crochê. E aqui, na lateral, a gente deixa igual fez do outro lado. Cobertinho com pontinhos baixos. Tá? Aqui, gente, agora é assim. Se você não vai arrematar, não vai casear o pano de todos os lados, você já corta a linha aqui e arremate escondendo a linha aqui por trás, tá? Eu vou casear o meu pano inteiro. Então, eu só vou eliminar a linha prata, porque eu não vou usá-la no caseado, tá? E vou trazer o caseado pra cá. Olha aqui, ó. A partir daqui, eu já começo a casear na lateral. Ok? Eu vou abrir agora o pano na mesa pra vocês verem e já... Vou dar uma passadinha nele e já retorno com vocês. Um minutinho só. Pronto, gente. Olha como ficou lindo o nosso barradinho. Tá? Ficou muito delicado. Ficou muito bem desenhado o leque. Que, olha, dá pra perceber bem o trabalho de um leque sim, um leque não. O desenho bem feitinho aqui, tá bom? Eu tenho certeza que mesmo você que tá iniciante vai conseguir fazer devagarzinho, vai conseguir, vai também fazer um lindo barradinho de crochê. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Se tiverem as dúvidas, perguntem nos comentários que eu vou ajudando vocês. Tá bom? Então, muito obrigada a você que ficou até o final da aula. E até a próxima, se Deus quiser. Não esquecendo de deixar um joinha aí pra gente. Tchau, tchau! Vamos pra nossa contagem de pontos, gente. Lá no começo, eu falei pra vocês. Múltiplos de seis mais dois, né? Quem quiser agora entender o porquê desse múltiplo de seis mais dois é o que nós vamos estar vendo agora. Então, vamos analisar aqui pelo canto, que esse aqui, a questão do canto dele é bem mais fácil. Aonde vai começar a nossa contagem, gente? Pelo leque maior, olha. É ele que conta, porque esse leque aqui sozinho, ele faz parte da junção dos dois leques. Tá bom? Então, a minha primeira contagem, ela vai ser aqui, olha. Mas, eu já vou ver quantos que eu reservei no canto. Vocês estão vendo aqui, olha. Vocês vão ver na aula que eu coloquei o lequinho bem no ponto do caseado. Então, eu vou considerar um, dois, três e quatro para um canto, ok? Então, eu já sei que isso aqui é obrigatório eu ter no canto. Se é obrigatório eu ter nesse canto, eu tenho que ter quatro aqui também. Olha. Um, dois, três e quatro. Então, um dos pontos do trabalho, eu já descobri. Quantos caseados eu preciso ter aqui e quantos caseados eu preciso ter aqui, tá? A partir daí, eu vou contar quantos quadradinhos tem deste começo de leque até este aqui. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o primeiro que eu contei foi seis. O que que eu sempre recomendo, gente? Contem dois, pelo menos. Então, eu tô contando aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o meu caseado, o meu motivo, ele tá andando de seis em seis. Ou seja, eu preciso calcular os números de seis em seis pra descobrir quantos leques eu preciso. O que eu vou conseguir fazer. Aqui, gente, é a mesma coisa, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu já tenho os quatro no canto. Então, o que que nós vamos fazer? No caderno, tem que fazer a conta com a tabuada, tá? No divisor, fica mais fácil pra calcular. Então, é assim, olha. Quanto que é quatro mais quatro? Oito, né? Aqui, aqui, eu tenho oito, ó. E oito não é seis mais dois? Então, eu já sei que eu vou usar mais um múltiplo, que vai ficar dividido aqui nos cantos, mais dois. Então, vai ser assim, gente. Vamos começar aqui, ó. Seis, doze, dezoito, vinte e quatro, trinta. Aqui, trinta e seis. Trinta e seis, o próximo múltiplo é quarenta e dois, mais dois, quarenta e quatro. Aqui, quarenta e oito, mais dois, igual a cinquenta. Pro meu pano, é pouco. Eu vou precisar de mais. Eu preciso de mais seis. Quarenta e cinquenta e quatro, mais dois, igual a cinquenta e seis quadradinhos. Então, aqui, gente, eu mostro pra vocês as opções que vocês podem encontrar pra fazer o caseado de vocês. Então, no meu pano vão caber, quer ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove leques. No meu, cabe nove leques inteiros. Quem tiver aqui, vai caber menos. Aqui, um a mais que esse. E assim vai andando. Por exemplo, aqui são nove, aqui vão entrar oito. Aqui, sete. Ok? E é assim que a gente faz a conta, gente. No divisor, o que que acontece? Vocês conseguem visualizar melhor quanto que vocês precisam ter. Só que eu sempre falo pra vocês. Saibam a média dos quadradinhos no pano de prato de vocês. No meu pano de prato, cabe de cinquenta e três a cinquenta e sete quadradinhos. Muita gente me passa de trinta e nove a quarenta e um, quarenta e dois, por aí. Então, quem tiver nessa contagem, vai procurar um desses dois aqui, olha. Quem tem o pano do tamanho do meu, vai fazer um desses dois aqui. Ok? E aí, e é por isso que eu gosto de ensinar a contagem. Eu vou colocar no divisor pra vocês verem. Um minutinho só. Pra quem não conhece, esse aqui é o divisor prático, tá gente? É um estojo que eu desenvolvi junto com o pessoal do Cantinho Sereno. O que que ele traz? Ele traz os múltiplos pra gente. Fica muito mais fácil de dividir, tá? Então, nós vamos trabalhar com os múltiplos de seis, ok? E mais a divisão do quatro, que é o canto aqui. Então, gente, como que funciona? A gente pega aquela conta que nós fizemos no caderno, tá? Então, eu já descobri. O que que é obrigatório? Quatro e quatro. Então, eu venho aqui quatro, pego a travinha e falo, olha, eu quero fazer mais ou menos os quarenta e dois. Eu sei que cabe. Então, eu já coloco a outra parte obrigatória aqui, olha. Os cantos são obrigatórios. Aí, olha, eu coloco os múltiplos de seis. Porque eu sei que de um leque pra outro, eu precisei de seis, certo? Então, eu vou colocando aqui. Olha o que que tá acontecendo aqui no caso do quarenta e dois, gente. Vamos ver que a pessoa fala, olha, eu tenho quarenta e dois. Quantos estão sobrando? Estou sobrando um, dois, três, quatro quadradinhos. O que que vai fazer? Vai mexer, gente, dos cantos. Olha, porque se eu colocar mais um aqui, olha aqui, ó, mais um aqui. O que que vai acontecer? Eu vou ter que deixar dois aqui e vou ter que diminuir aqui também. Mas, o meu canto, ele não vai ficar bonito, porque o leque, ele acaba bem em cima aqui. Se eu jogar esse leque muito pra cá, ele vai sair pra fora. Então, o que que eu oriento sempre vocês? Quando é questão de canto, gente, nós... A parte mais fácil do canto é aumentar os quadradinhos. Então, por exemplo, olha, eu preciso chegar em quarenta e dois quadradinhos, que é o que eu tenho no meu pano, certo? Olha aqui, ó. Eu coloquei mais dois quadradinhos vazios aqui e mais dois aqui. Gente, deu certinho, olha. Deu dois e dois, eu vou fazer quarenta e dois quadradinhos. E aí, vocês podem me perguntar, mas, Graça, o que que eu faço no crochê? Fácil, gente, não é dois quadradinhos? Vocês vão fazer um quadradinho cheio e um vazio. A partir daqui é tudo igual. Chega aqui nesse canto a mesma coisa. Terminou aqui, vai fazer um quadradinho vazio e um cheio. E os dois cantos vai ficar igual. Ah, mas vai ficar esse canto maior do que o normal. Tem problema? Não, não tem problema. Problema vai ter se esse lado ficar diferente desse. Aí, o crochê não fica bonito. Tá bom, gente? Então, o divisor prático, ele ajuda muito a gente a acertar os cantos, ok? Quem quiser informações sobre ele, é só entrar em contato comigo no telefone que tem aí na descrição do vídeo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.